Eu me deixo junto a mim Eu me deixo junto a mim Eu me deixo junto a mim Eu me deixo aqui Eu me deixo junto de um Eu vou me humilhar Quem não está olhando O que eu quero dizer Eu quero dizer Eu posso dizer Eu não posso Attir Ah! Chute o meu corpo está se preocupando com a minha vida. É tudo bem. Ah! Chute o meu corpo está se preocupando com a minha vida. E a minha vida está tão difícil em diálogas. É tudo bem. É tudo bem. O que é isso? O que é isso? Eu tenho que agradecer, meu coração, 快乐无法忘记我的双眼 É... Ah! Ba ba ba... Eu vou te favorecer. Obrigada. Obrigada.